Quando entraram as primeiras desembargadoras na nossa corte, eu disse, olha, vai haver um salto de qualidade enorme aí, a coisa vai melhorar. Aí uma delas me disse, você acha que nós somos mais honestas do que os homens? Eu digo, não, eu acho que vocês têm mais medo. Eu acho que realmente as mulheres, até agora, elas têm uma maneira diferente de ver dos homens, né, uma maneira diferente de encarar as coisas. E não sei se por causa desta discriminação profissional que nós mulheres sofremos, bom, para lembrar só, nós tivemos o século XX, quando eu falei que era o século da mulher, porque foi o século em que a mulher resgatou a cidadania, tornou-se cidadã no mundo inteiro. Votou, né? No mundo inteiro. Você vê até nas grandes potências do mundo, as chamadas civilizadas, França, Inglaterra, os próprios Estados Unidos. Mas por que a nossa corte melhora com as mulheres? Exato. Então, as mulheres, como elas tiveram essa cidadania muito tardia, é muito recente, né, e logicamente também a mulher no mercado de trabalho, ela teve que lutar muito para chegar lá, então as mulheres sabem o sacrifício que é, né, o sacrifício de conquistar e se manter. Então, a senhora que é uma advogada e que tem uma vida acadêmica, que é uma escritora, embora os seus livros sejam essencialmente técnicos, mas tem valor literário, entrou para a academia, vai escrever certamente algum dia alguma obra confissional, de memória, com certeza, porque tem muita coisa para contar. A senhora nunca optaria pela magistratura? Não. Não, não tem vocação para juízo? Nenhuma. Eu até me candidatei por uma pressão das minhas colegas advogadas, porque então elas tinham quase que certeza de que eu seria escolhida. Eu me candidatei, nunca tive ilusão de ser escolhida, porque eu tenho um senso crítico e eu via que eu não tinha um perfil. E nem nós estávamos ainda preparados? Não, eu não tinha um perfil para o tribunal, inclusive porque eu estava no exercício da presidência da ordem. Essa condição me exigia, no exercício da minha função, que eu muitas vezes entrasse em roda de colisão com o tribunal, em algumas maneiras de pensar o tribunal, aspectos, digamos assim, corporativos, que eu, logicamente, teria que defender a minha classe, como eles também defendiam o ponto de vista da magistratura. E isso fez com que se desgastasse muito a minha pessoa perante os desembargadores. Então eu não tinha a menor ilusão de que eles fossem me escolher. A senhora falou muito em perfil do magistrado. O que é que é, na sua concepção, um bom juiz? Bom juiz é aquele que tem uma boa formação técnica, uma boa formação humanística, é alguém que tem que ter muita sensibilidade. Por quê? Porque o magistrado... Muita intuição, né? Muita, muita sensibilidade para entender que cada caso é um caso. E que aquela situação que está sob seu julgamento é uma situação sempre única. Porque ali estão pessoas, seres humanos, circunstâncias. A senhora não acha que os nossos juízes, não estou falando do Piauí, não. Os nossos juízes acham uma casta, assim, acima do bem e do mal. Ora, a gente costuma dizer que as pessoas fazem o concurso para juízes e tomam posse como Deus. E entre nós, advogados, nós dizemos assim, que o juiz, ele pensa que é Deus. Mas quando chega mais adiante, quando é desembargador, ele tem certeza. Está mudando? Essas são as brincadeiras que a gente faz, é verdade, né? Mas eu acho que, de certa forma, tem mudado. Os juízes, eles eram pessoas muito isoladas, muito circunspectas. E achavam que havia uma condição da magistratura que o determinava ao isolamento. Ele não podia ser igual às pessoas. Ele tinha reservas. Exato. Exatamente o oposto. Porque se eu não tenho condição de me sentir como um ser humano, se eu não sou uma pessoa, se eu não convivo com as pessoas no meu meio social, como é que eu posso julgar essas pessoas? A senhora é mais professora do que advogada. Eu acho que a minha grande vocação mesmo é para o magistério. Se bem que gosto da advocacia, me desafia. Aliás, eu sou apaixonada pelo direito, exatamente porque o direito, ele fascina e, ao mesmo tempo, amedronta. Fascina porque ele está nos desafiando todo o tempo. E amedronta, principalmente, aquelas pessoas que têm a tendência de se sentirem superiores. O direito, ele nos exige um exercício de humildade permanentemente. Porque nós sabemos, todas essas pessoas que lidam com o direito, têm certeza de que nunca aprendem o direito. Nunca aprendem direito o direito. Nós ainda temos um bom curso de direito? Temos. Nosso ensino, e isto nós temos garantia de que há realmente a qualidade, porque no momento em que há uma regra uniforme para avaliar a qualidade, o preparo intelectual, os piauienses demonstram isso. Quando houve uma uniformidade no exame de ordem, o que aconteceu? Aí, começou a se provar. E era exatamente o que eu colocava isso, quando era conselheira federal. Eu digo, vamos unificar o exame de ordem, porque nós vamos tirar os novos fora. A gente vai saber, realmente, qual é a média do preparo dos bachareis em direito. Dizem que, no caso do artista, é 10% de talento e 90% de cara de pau. No tribunal, não pode se aplicar essa regra, não, para o advogado de defesa? Olha, eu acho que o advogado, ele tem que ter, além de uma formação técnica muito boa, ele tem também que ter muita acuidade mental, muita criatividade. Porque ele vai ter que, ele sempre é parcial, ele sempre vai levar ali o interesse do seu cliente. E, em razão disto, ele tem que procurar as brechas da lei, ele tem que procurar a maneira de fazer com que a lei proteja o interesse do seu cliente. Se de todo ele não pode atender o cliente, mas ele pode, pelo menos, melhorar a situação do cliente. Então, ele tem que ser criativo. Eu acho que um dos grandes problemas do sistema prisional, advém exatamente disso. De não se ter ainda tido condição de recuperar a pessoa que está ali. De não se ter ainda tido condição de recuperar a pessoa que está ali.